Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia importante aí que chegou hoje pela manhã aonde o hospital emite um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Rodrigo Mussi mas antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e deixem o seu like, ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui, tá bom? Olha só, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora, vim trazer pra vocês aqui a notícia desse grande artista aí que está passando por momentos difíceis na vida dele, né? Aonde os familiares e amigos e seguidores do ex-BBB Rodrigo Mussi que receberam uma boa notícia acerca do estado de saúde do influenciador digital que está internado há quase duas semanas após ser vítima de um grave acidente na Marginal Pinheiros Olha só pessoal, segundo a unidade hospitalar, a evolução do processo recuperatório do Rodrigo continua e as últimas 24 horas protagonizaram o melhor estado do ex-BBB desde que ele deu entrada no local, lúcido, ele teria tentado se comunicar com o irmão, Diogo Mussi ainda no posicionamento, o hospital informou que não será necessário o procedimento cirúrgico na coluna do paciente neste momento Hoje foi o dia que Rodrigo Mussi esteve mais lúcido, com muitas expressões faciais, gestos, olhos bem abertos e tentando dizer algo ao seu irmão Revelou o boletim médico do Hospital das Clínicas, divulgado nesta terça-feira Olha só, Rodrigo Mussi que sofreu um acidente na madrugada do dia 31 quando retornava para descansar após ter acompanhado o primeiro jogo da final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi Pois é, o São Paulino e ex-BBB curtiu com os amigos a vitória do tricolor e posteriormente acionou um carro de aplicativo, sofrendo um grave acidente na Marginal Pinheiros O veículo em que ele estava colidiu fortemente na traseira de um caminhão que trafegava normalmente na via Diante do forte impacto, o influencer sofreu um traumatismo craniano e teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico de emergência Em função de uma fratura exposta na perna, ele também passou por outra cirurgia no local O caso segue sob investigação das autoridades O motorista do carro de aplicativo já prestou todos os depoimentos A empresa responsável pelo carro vem prestando apoio aos familiares do ex-BBB e do funcionário que dirigiu o veículo no dia do ocorrido Olha aí pessoal, mais informações Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like Sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal